As imagens mostram o estado em que se encontra o bairro 4, no município de Chimoio, em Manica. A erosão, causada pela extração de arreia naquele bairro, vai se alastrando, deixando em perigo as famílias que nele vivem. Mesmo ciente das consequências, os moradores encontram no solo uma fonte de renda. Kenneth Joaquim é pedreiro e extrai arreia naquele local há mais de um ano. Ele diz que aquele é a sua única fonte de renda. A parte aqui é até embaixo, estava muito forte. Esses placos aqui, esses placos são pessoas que já vão fazer proco. Sim, sim, sim. São pessoas que já vão fazer proco. Já que já mudaram, já vão fazer lá atrás. Sim, sim. A erosão, causada pela destruição do solo naquela urbe, já traz consequências na vida dos munícipes. Agora nós queremos via de acesso, não temos como passar, não temos saída nem entrada. Fecharam lá em frente onde nós passávamos aí, venderam aquele talhão, fecharam. Ainda nós já não temos como passar. Quando faleceu o meu marido, então nós pedimos à igreja bom dia, para podermos ter acesso de passar com o corpo. Então, depois, ultimamente, nós vimos de passar da casa de pessoas e isso não dava. E usávamos essa via daí onde foi já, onde foi, foi vedado agora, amor. Agora, neste momento, vamos passar de onde? Na semana passada, eu imagino o senhor de monta, sai de noite, a velocidade. Não caiu de noite. Nós acusamos, estamos dentro, saímos fora. E a morte, imagino, sofreu um pouco, só. Sofreu um pouco. Ah, sim. Sim, esse aqui não é uma boa situação, só que nós não temos outro tipo de viver, né? Porque nós estamos ok, estamos vivendo aqui. Eu gostei, gostei mesmo aqui. Sim, a tela é muito seca. Não fica água, não. Esta situação preocupa a comunidade local. Luís Gravata, líder comunitário, revela que a população não cumpre as recomendações deixadas pelo governo para preservar o ambiente. Temos falado sempre com a população sobre essa situação de erosão. Então, só que eles não acatam. Não acatam. Nós falamos, não pode fazer covas, não pode cavar aí, porque isso vai contribuir à erosão. Quando chove, foram como está a ver, as casas estão nos buracos, o que não podia ser assim. E já foram proibidos que não podiam fazer isto. Mas sempre continuam. O que eles dizem, dizem não ter onde tirar a arrea para fazer blocos. Mas eles dão conta com o progízo de amanhã. Então, o resultado, quando as coisas correrem mal, eles veem nas autoridades. Agora, como fazer? O que vamos fazer? E quando a gente fala com eles, por exemplo, esses que construíram, nesses sítios já são impróprios. Então, eles dizem que não, melhor o município nos atribuir outro sítio para vir, porque não temos onde ir. É o que eles falam. Enche a água, eles abandonam. Depois de parar a água, de novo voltam. É assim como eles vivem. Para o ambientalista Carlos Serra, esta situação poderá ter consequências ainda mais dramáticas. Qualquer extração de inertes e recursos minerais no geral, ela tem que ser feita segundo moldes corretos, em termos de proteção do ambiente e da integridade física, da vida, etc. Portanto, estamos a dizer que qualquer operação desta natureza deveria estar a obedecer a um plano de gestão ambiental. Portanto, devia passar por um processo também de controle, de autorização, de licenciamento. Ainda que em menor escala. Se formos a multiplicar esta pequena escala, o número de pessoas que ali está a fazer o mesmo, então o assunto torna-se mesmo muito sério. Os riscos para a estabilidade dos solos são imensos, portanto, a erosão é logo uma consequência lógica deste tipo de atividade feita sem obedecer a regras ambientais. E o resultado é também uma ameaça permanente, iminente de desabamento, que pode pôr em causa a integridade física e, eventualmente, a vida, mas também o património das pessoas, que tudo investiram naquela região. É também muito importante perceber que a cidade de Chimoio está instalada num ecossistema de alguma forma sensível. Portanto, há um conjunto de fontes de água, há também rios, ainda que possam não parecer rios, mas temos água a circular, então isto é tudo muito delicado. Portanto, qualquer intervenção a ser feita de forma incorreta, errada, vai gerar isto. O idil de Chimoio, João Ferreira, diz que o município já tem um plano para a resolução deste problema. A cidade de Chimoio é muito grande, é muito grande mesmo. E tendo em conta os desníveis que a cidade tem, a velocidade das águas quando chove nas estradas é muito grande e cria muita erosão. Portanto, nós também estamos a fazer um trabalho de planificação dos próprios bairros, no sentido de urbanizarmos os bairros melhor, portanto, temos que fazer melhores estradas e temos também que colocar as casas em posições certas e em bons locais, porque há muitas casas que às vezes estão colocadas nos cursos de água e isso cria muitos problemas. Portanto, é um trabalho, não é só arranjar as estradas, é um trabalho complementar, é tudo. As próprias casas, aonde colocar as casas, aonde colocar a energia, como colocar a água, a FIPAG, aonde vai colocar os tubos.